Meus amigos, quero conversar com vocês novamente sobre o Renato Portaluppi, ou Renato Carioca, ou ainda Renato Gaúcho, como queira. Para algumas pessoas o mundo começa a partir delas, não de antes. Desconhecem a história. E outras são democratas que aceitam todas as opiniões favoráveis às suas, as contrárias às suas, e elas contestam de qualquer forma. E com argumentos chulos muitas vezes. O que ainda desqualifica mais esta contradição, ou esta contrariedade, ou este antagonismo de ideias, como queiram. E algumas até não são ideias, algumas são até cópias. É o tal de Ctrl V e Ctrl C, não é nada mais do que isso. Então, o Renato se posicionou fazendo um convite para que o Bolsonaro fosse assistir ao jogo do Grêmio. E muitas manifestações, e de algumas pessoas, de alguns grupos especialmente, que usam o símbolo do clube e não dão nenhuma contribuição para o clube, mas se arvoraram com o direito de opinar sobre isso. Convenhamos que é muito pouco. E ainda há outros detalhes que nós precisamos conferir. Por exemplo, sobre a história do Renato. O Renato, na década de 80, ele se filiou ao PMDB. E quem abonou a sua ficha no então PMDB foi o ministro Almiro Pazianotto, tão popular na época quanto o Sérgio Moro hoje. Quem levou o Renato para que fizesse essa ficha de filiação no PMDB fui eu. E o episódio, o fato, o acontecimento, foi na churrascaria do Parque da Harmonia. Posteriormente, o Renato participou das campanhas políticas do José Fogaça. Ele participou, foi lá, deu apoio, participou de eventos. O Renato foi a meu convite. O Renato foi também a meu convite a um comício em Osório, em apoio ao candidato do PMDB, na época, a Generi Lippert. E um dos adversários do Generi era defendido pelo pai do atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, que é uma das figuras mais tradicionais e históricas do pedetismo no Rio Grande do Sul. Portanto, meus amigos, o Renato não começou se manifestando na política. Logo ali, ontem, quando convidou o Bolsonaro para participar, para vir a Porto Alegre e assistir ao jogo do Grêmio. Não, não. Renato é um cidadão com postura política bem antes. Quem sabe ele, a sua preferência, não seja de contar para todo mundo o que faz, como algumas pessoas. E isto se reflete também quando ele faz campanha de auxílio a entidades carentes, a pessoas. Tudo isto sem fazer vaquinha ou sem buscar apoio de terceiros. Não, ele faz individualmente. Esta ou estas são algumas das razões que me levam a prestigiar, a acreditar e a respeitar muito o cidadão. Renato Portadupi ou Renato Carioca, como queiram. Vai, um abraço.